O povo quer pão e circo O povo quer pão e circo Tem um circo e não tem pão O povo da Roma Antiga Lutava por circo e pão O império esfraquecia E reinava confusão Ao povo dava o circo E às vezes dava o pão O povo quer pão e circo Tem um circo e não tem pão O povo quer pão e circo O povo quer circo e pão O povo quer pão e circo Tem um circo e não tem pão A gente agora vive Na minha grande nação Da autoridade espera Tomada de posição Ao povo enganava E não dava solução O povo quer pão e circo Tem um circo e não tem pão O povo quer pão e circo O povo quer circo e pão O povo quer pão e circo Tem um circo e não tem pão A circo por toda parte Tem muita corrupção O circo do carnaval O circo da televisão Ao povo dava a festa Só que nunca dava o pão O povo quer pão e circo Tem um circo e não tem pão O povo quer pão e circo O povo quer circo e pão O povo quer pão e circo Tem um circo e não tem pão O povo quer pão e circo O povo quer circo e não tem pão O povo quer pão e circo Tem um circo e não tem pão Agora vocês vão ter uma ideia dos monstros do pré-caju. Olha o tamanho desses trilhos. O tamanho e a quantidade, né? Realmente é impressionante o tamanho deles. O tamanho e a quantidade, né? O tamanho e a quantidade e quantidade. É importante achar você mesmo que eu tenha maravilhoso um projeto de pé-caju. Não chega por231 anos até o volume ideal. A queda e o tubo melhor. Certo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto